Estamos de volta com o Jornal da Cidade, agora nós vamos falar de política. Ontem aconteceu a primeira reunião ordinária de 2018 dos vereadores. Em entrevista à nossa equipe de reportagens, o presidente da casa, vereador Ragus Oliveira, falou do que a população pode esperar das ações realizadas pela Câmara Municipal este ano. Confira. 2018 vai ser um ano atípico, um ano de Copa do Mundo, um ano de eleições estaduais e federais, vai ter eleição. É um ano totalmente diferenciado, é um ano curto, porque até os últimos três meses da eleição fica suspenso vários tipos de execução, principalmente do Poder Executivo. A Câmara vai começar já imediatamente montando as suas comissões, para que nós possamos começar a desenvolver os nossos trabalhos. É um ano de muitas expectativas, de muitas esperanças. É um ano onde cada um de nós vamos ter a responsabilidade de estar aí discutindo os rumos da nossa cidade, do nosso Noroeste, das Minas Gerais e também do nosso país. E a Câmara de Vereadores também está atenta a essas questões, não só nacional, como regional, como estadual. Nós estamos aqui na Câmara, vamos desenvolver um trabalho de excelência, fizemos um bom trabalho em 2017 e queremos estender esse bom trabalho que foi realizado também para o ano de 2018. Continuando com a mesma forma de administrar, administrando com os olhos voltados às pessoas, fazendo economias aqui na casa, para que essas economias sejam transformadas em benefícios a toda a nossa comunidade. Então fica aí, toda a população de Paracatu, a esperança e a responsabilidade e o compromisso da Câmara de Vereador estar trabalhando por vocês, trabalhando cada dia mais para poder estar, juntamente com a Prefeitura Municipal, melhorando a nossa cidade. Bom, o que nós esperamos é que realmente os vereadores possam continuar somando com o desenvolvimento de nossa cidade. E a saúde pública, alvo de várias reclamações por parte da comunidade, também esteve na pauta da reunião do Legislativo que aconteceu ontem. O vereador Ernesto Silva usou a tribuna para sugerir a casa a convidar os gestores do Hospital Municipal para prestar alguns esclarecimentos à população. Olha, nós tivemos um recesso agora há pouco e, de fato, eu trabalhei o recesso inteiro. Foram várias cobranças referentes à questão da saúde pública em Paracatu, especificamente do Hospital Municipal de Paracatu, onde servidores do setor e usuários também me cobrando as demandas que passam, né, por aquele momento no Hospital Municipal de Paracatu. Então são cobranças de vários gêneros, da limpeza, às vezes falta de profissionais, de alguns equipamentos que não estão adequados para o sistema. E com isso eu propus aqui hoje nessa tribuna, assim que for criada a nova comissão de saúde, que possamos fazer uma audiência pública para que o gestor da saúde, o secretário João Batista, com o superintendente do Hospital Municipal, Marcelo, possa vir aqui na Câmara Municipal de Paracatu e esclarecer para nós parlamentares e também para a comunidade de Paracatu o que de fato está acontecendo, o que poderá vir de melhorias para o município. Então eu como representante do setor tenho recebido várias cobranças e aí quero que esses dois gestores venham aqui à Câmara de Paracatu para poder tirar essas dúvidas e nos esclarecer o que de fato está acontecendo. E a vereadora Marli Ribeiro falou do projeto Bueiro Inteligente e afirmou que continuará cobrando da Copasa as obras previstas para iniciar na cidade este ano e evitar que a população paracatuense enfrente uma nova crise hídrica. Voltamos aí realmente com muita vontade de somar mais uma vez e que esse ano de 2018 seja um ano melhor do que o ano passado e que a nossa população seja melhor atendida ainda, aqui desenvolver nossos trabalhos como fiscalizar também através dos nossos projetos. e um dos assuntos que nós falamos hoje foi com relação à água. O grande problema que a nossa população enfrentou aqui nessa cidade que levou um sofrimento muito grande das famílias é sobre a água, a falta da água. Então nós fizemos muitas audiências, muitas reuniões, corremos atrás, fiscalizamos, cobramos da Copasa, uma ação imediata para que este ano não viesse a acontecer tudo o que aconteceu o ano passado. E nós voltamos realmente muito preocupados e vamos sim voltar a cobrar da Copasa, vamos estar acompanhando todos os trabalhos, toda a obra, tudo o que ela prometeu para nós, para a nossa comissão, para nós, através de documentos. Então nós vamos estar cobrando. Inclusive está aqui em minhas mãos o ofício que nós recebemos aqui em nosso gabinete com relação às obras que ela já está fazendo. E aqui está que a obra de reservatório de acumulação, a conclusão do reservatório tem previsão até meados de março de 2018. Então até março ela vai estar realmente tentando cumprir com esse compromisso e a gente vai estar cobrando dela. E também o serviço de ampliação e melhorias do sistema de abastecimento de água da cidade de Paracatu. E o recebimento das propostas previstos para o dia 11 de 1 de 2018, que já até passou. Então hoje a gente volta ao nosso trabalho normal e vamos estar atrás da Copasa, vamos estar cobrando dela. E outro projeto também que nos trouxe uma grande preocupação foi a questão do projeto do bueiro inteligente. A gente vê que os bueiros estão entupidos, e nós vamos atrás do Poder Executivo, vamos atrás das pessoas responsáveis, que é das secretarias, para que elas venham executar esse trabalho, desentupir os bueiros para que não venha trazer problema concernente à enchente da nossa cidade. Vamos cobrar também esse projeto para que ele seja executado, porque ele é de grande importância para nós, para que a nossa cidade, a nossa população, venha estar bem servida e venha estar bem atendida. O vereador Pedro Adjuto reforçou a fala de Marley Ribeiro e garantiu que o gabinete dele também vai lutar para que a Copasa cumpra com o contrato assinado com o município e faça as obras necessárias na cidade. Nós iniciamos o ano legislativo cobrando. Cobrando da Copasa que ela presente o plano de trabalho para as ações que têm que ser feitas para não acontecer o que aconteceu no ano de 2017, que foi aquele racionamento covarde com a cidade, e também cobrando o posicionamento do executivo sobre sancionar uma lei que nós conseguimos aprovar aqui na Câmara, que é a lei que obriga a Copasa a instalar aparelhos eliminadores de ar nas tubulações, que é justamente para não deixar vir as contas abusivas que a gente sabe que aconteceu com a cidade toda no ano de 2017. Então a gente inicia o ano cobrando posicionamento da Copasa e que o prefeito sancione a lei para que a gente possa aplicá-la e cobrar da Copasa a instalação dos eliminadores de ar na tubulação do município. Acompanhar de perto os trabalhos e que a empresa cumpra também o que foi prometido, né, Verano? Com certeza, ela tem que cumprir, né, e o município, o prefeito fez o compromisso de entrar na justiça contra a empresa, nós estamos esperando isso, que a cidade precisa dessa resposta e nós vamos cobrar da empresa que ela realmente, efetivamente, faça o que tem que ser feito para que 2018 não aconteça igual 2017. O vereador Paulo Pereira comunga do mesmo pensamento de Pedro e Marli Ribeiro, ou seja, vai cobrar da Copasa ações concretas no município. Nós estamos começando o ano 2018 hoje e esperamos que o ano 2018 seja melhor que o ano 2017 e a crise hídrica que atormentou muito o ano passado. Nós não vamos admitir isso, esse ano nós vamos já, estamos começando hoje já, vamos começar a cobrar da Copasa, ver o que está sendo feito, os investimentos estão sendo feitos para a nossa população para nós não ter que passar o que nós passamos o ano passado com esse problema. Acompanhar de perto, vereador. Acompanhar bem de perto e dizer que o gabinete do vereador Paulo Pereira sempre vai estar aberto à disposição da população de Paracatu. Tudo isso, pessoal, é fruto também do trabalho que nós estamos fazendo aqui na TV Minas Brasil. Nós não estamos aqui para colocar a Copasa no canto, espremer a Copasa na parede, não. Nós estamos aqui para mostrar a realidade do que vem acontecendo em nosso município. De repente, em 2017, uma surpresa para toda a população, sem esperar, enfrentamos uma crise hídrica. De repente, ao analisar documentos, inclusive nós do Jornal da Cidade, tivemos acesso também a parte do contrato entre o município e a empresa responsável pelo tratamento de água e esgoto em nossa cidade, a Copasa. Deparamos nós e as autoridades também com várias falhas no contrato. Falhas em que ponto, Renato? Da empresa não cumprir com o município. Foi falta de investimentos, algumas obras necessárias, obras que até então simples, rotineiras, que deveriam ter sido feitas em nossa cidade, e há anos, há anos, não foram realizadas. De repente, nós enfrentamos essa crise hídrica. De repente, a população paracatuense abria a torneira, não tinha água. Nós alertamos isso aqui, que esse momento poderia chegar. A TV Minas Brasil, desde o ano 2000, aliás, vou mais longe um pouco, há 23 anos que estamos no ar, já fazíamos reportagens em alguns bairros, principalmente bairros altos do nosso município, mostrando o que a população, mesmo pagando a conta, sofria e sofre com a falta desse líquido precioso. Nos bairros Alto da Colina, JK, Novo Horizonte, fizemos uma peregrinação pelos bairros da cidade e a reclamação era uma só. Não tem água, quando chega, chega de madrugada. Temos que levantar de madrugada para armazenar a água que iremos aproveitar no outro dia, durante o dia. Mas pagamos as contas. Ouvimos sempre isso. De repente, os bairros considerados baixos também, a população começa a reclamar. Bairros considerados baixos, eu digo, porque é mais fácil da água chegar. Aí, de acordo com estudos, e a própria Copasa afirmou isso, de repente, 10 anos antes de uma previsão de uma crise hídrica, acontece o que ninguém esperava. Que é toda a população sofrer com a falta de água em nosso município. Aí, a nossa equipe voltou a ter prestígio naquilo que nós estávamos falando. Porque nós havíamos alertado, nós alertamos, cobramos das autoridades e muitas delas cruzaram os braços. Pegaram o contrato, deixaram dentro da gaveta e nada saiu do papel. Hoje, o que eu estou falando aqui hoje, simplesmente é um complemento do que falamos ao longo dos 23 anos de TV Minas Brasil. Reforçamos, reforçamos durante o ano passado, e já estamos começando o ano, principalmente o ano com a Câmara Municipal, repercutindo tudo aquilo que nós falamos aqui. Procuramos a Copasa, continuamos abrindo espaço para que a empresa possa se pronunciar e mostrar aqui coisas boas também. O que é que é coisas boas nesse momento? São as obras que devem ser feitas e anunciar à população paracatuense o que está sendo feito. No ano passado, nós falamos, eu falei aqui várias vezes, não vamos colocar a culpa em ninguém, nem em A, nem em B. Vamos buscar uma solução para resolver aquela situação de falta de água e de crise hídrica do nosso município. Com as graças do Pai Celestial, o problema foi resolvido, porque temos água e água em abundância. Agora, falta onde armazenar essa água. O Santa Isabel pediu socorro. O Rio Escurinho, em breve, pode pedir socorro se continuasse sugando só dele, que foi uma medida paliativa usada pela empresa. Assim como aconteceu com o Corgo Espalha. O que nós esperamos, vamos continuar cobrando este ano, é que as obras sejam feitas. É que o esgoto não seja chorrado a céu aberto. É que a estação de tratamento não exale mais mau cheiro. E que as obras, todas prometidas pela Copasa, que você viu aí também na reportagem, que nós mostramos com os vereadores, possam vir para a prática. E que a população possa pagar aquilo que realmente usou, que seja digno. Na fala do vereador Pedro, o destaque para instalar o equipamento para evitar que a população pague ar. O ano passado, muita gente pagou ar. Abrir a torneira, sair era ar e não água. E até alertar, até chegar a um ponto de reduzir o preço da tarifa, muitos pagaram por isso. Fica novamente o desabafo e o alerta do Jornal da Cidade. Em mais do que nunca estamos juntos com a população para Catuense. Em João Pinheiro, nós vimos ontem a ação do Ministério Público, pedindo o fim do contrato entre o município e a Copasa. Aqui nós não esperamos isso não. Aqui nós queremos é que a empresa cumpra, faça a sua parte, que nós estamos fazendo a nossa, que são pagar os talões. E a sociedade para Catuense que ficou alerta, não desperdice água, mesmo nesse período de abundância. Tá ok? Daqui a pouco eu volto com mais notícias, nós vamos às notícias policiais. Mais um homem de 51 anos de idade foi preso suspeito de abusar sexualmente da neta de 8 anos de idade. É mais um caso que realmente nos deixa triste. E mais de meia tonelada de drogas foram apreendidas na rodovia MGC. E nós vamos mostrar aqui esse trabalho da Polícia Rodoviária também. Não saia daí que eu volto em instantes. Para Catu 2018, mais trabalho, novas realizações. Educação. Em 2018, a Prefeitura entregará quatro novos pró-infância nos bairros Bandeirantes, Bom Pastor, JK e Chapadinha. Dois no primeiro semestre e dois no segundo semestre de 2018. O que garantirá educação de qualidade para cerca de 1.300 crianças. E ao mesmo tempo em que investimos no futuro dos jovens, oferecemos segurança e tranquilidade aos pais para se dedicarem ao trabalho. Para Catu 2018, mais trabalho, novas realizações. Produtor Rural. Na Copernoba você encontra tudo o que precisa. Sal mineral, sementes, rações, vacinas, arames, tubulações e muito mais. Produtos de qualidade com menor preço. Venha nos fazer uma visita. Copernoba. Trabalhando junto com o homem do campo. Rua Gastão Leper Square, número 2, Alto do Corrego. 3671-7293. Venha conhecer o mais completo atacado e varejo do estado, Marte Minas. Tudo o que você precisa para o seu supermercado, padaria, restaurante, lanchonete, hotéis e também para você, dona de casa. Produtos com preços imbatíveis e na quantidade que você quiser. Aqui você encontra de tudo e não precisa cartão de compras. Maior e mais barato, simples e fácil. Você faz questão de economizar? Então venha conferir. Marte Minas. Aqui você compra mais barato. Precisando de ensino de qualidade? Preço justo? Colégio Império. Nós temos um novo objetivo. Ensino de qualidade agregado com excelente estrutura, promovendo conhecimento para a vida toda. Do ensino infantil ao técnico. Contamos com professores capacitados e ambientes adequados para melhor aprendizado de nossos alunos. Venha conhecer nossos planos de transferência para o segundo semestre. Matrículas abertas. Unitec. Realizando sonhos e promovendo sucessos. Guia comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Purificadores Água Pura. Distribuidor autorizado de vendas e assistência técnica em Paracatu e região. Rua Juca Baiano, 243, Centro. Casa de Carna Esbarra do Prata. Oferecendo o melhor de carne para você. Praça Juquita Vargas, número 20, Centro. Fone, 3671-4065. Filtro, óleo, comércio de lubrificantes. Especializado em lubrificação, filtros e troca de óleo. Rua Major Alicides Lopes, número 100. Amoreira Azul, 3671-3311. Estou aqui hoje para falar para vocês, né, de tudo que a gente vem trabalhando, né, desde que nós tomamos força. O sindicato tem trabalhado, tem feito o seu papel, tem feito o seu trabalho. Então, nós estamos aí lutando pelos 33% dos servidores. Nós estamos lutando por incelubridade. Nós estamos lutando por quinquênio. Nós estamos lutando também por vale alimentação, vale transporte. Aguardem mais um pouquinho e vocês terão algo de extraordinário durante 2018. O que a DIN deu, que é o nosso presidente, deu autonomia para cada diretor, né, está correndo atrás dos assuntos que competem ao nosso cargo. Nós temos trabalhado com seriedade, com transparência e com muito respeito com o servidor. Venha lutar conosco, né, acredita no seu poder, acredita na sua força, né, que juntos nós somos mais fortes. Sindispar, promovendo maior interação entre servidor e sindicato, pois juntos somos mais fortes.